O Blackout 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 Super Fantástico, Rabetão Mágico, o baile fica bem mais divertido Sandrinho C10 ou Acreano Estourado Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você? Talvez se não tivesse ainda me estaríamos Eu ia te pedir pra ficarmos aqui, eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis, eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei, não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade, a gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui, eu voltaria e apagaria tudo o que nos fez hoje sermos assim Não funcionou porque fui eu que não quis, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Sandrinho C10, o Acreano Estourado Tá com saudade do beijo gostoso Sente o teu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vence embora Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Tá com saudade do beijo gostoso Sente o teu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama, arruma a mala e vence embora Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com o seu neném Cuida de mim que eu cuido de ti também Para o doutor Wesley, Marcelo Transporte Sandrinho C10 O Acreano Estourado Chama Tô vendo nada Final de semana A farra me chama Tô sem limite Igual o meu cartão Para as gatas do lado Tô tocando topado Só tomando um ar Meu bebêzinho na mão Final de semana A farra me chama Tô sem limite Igual o meu cartão Para as gatas do lado Tô tocando topado Só tomando um ar Meu bebêzinho na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada Caiu tão louca de mim E tudo doida Pra sentar pra mim Sendo pra mim Sendo pra mim Sendo pra mim Final de semana A farra me chama Tô sem limite Igual o meu cartão Para as gatas do lado Tô tocando topado Só tomando um ar Meu bebêzinho na mão Final de semana A farra me chama Tô sem limite Igual o meu cartão Para as gatas do lado Tô tocando topado Só tomando um ar Meu bebêzinho na mão Eu não tô ligando pra nada Já tem mulher pelada E já estão louca de gê E tudo doida Pra sentar pra mim Sendo pra mim Sendo pra mim Sendo pra mim Ou a Criando Estourado Você tem meu telefone O que você não tem É saudade de mim Te mando uma mensagem Visualiza Não responde E não dá Nem aí O que é que eu faço agora Diz aí se eu mereço Se você não responder Já sei esse desfecho Vem Para de besteira Hoje é sexta-feira Se tu vacilar Eu vou parar no bar Vem Para de besteira Hoje é sexta-feira Se tu vacilar Eu vou me embriagar Você tem meu telefone O que você não tem É saudade de mim Te mando uma mensagem Visualiza Não responde E não dá Nem aí O que é que eu faço agora Diz aí se eu mereço Se você não responder Já fez E fechou Vem Para de besteira Hoje é sexta-feira Se tu vacilar Eu vou parar no bar Vem Para de besteira Hoje é sexta-feira Se tu vacilar Eu vou me embriagar Jota Divulgações Sérgio Gravações Aribetes Sandrinho C10 Ou Acriano Estourado Quando eu te vejo Bate o desespero Eu tô aqui com minha mulher do lado Meu casamento tá quase acabado Eu tô mal Sei lá Por que subi no altar Mas você não chegou antes Me apaixonei por minha amante Agora se pudesse voltar no tempo Seria nós dois naquele casamento A gente teria avançado no lance Hoje você não seria só um amante Tá tudo estranho com quem me casei Não vai ter espaço aqui pra nós três Não vou aguentar Eu vou desabafar Eu vou separar dela Pra nós dois casar Quando eu te vejo Bate o desespero Eu tô aqui com minha mulher do lado Meu casamento tá quase acabado Eu tô mal Sei lá Por que subi no altar Mas você não chegou antes Me apaixonei por minha amante Agora se pudesse voltar no tempo Seria nós dois naquele casamento A gente teria avançado no lance A gente teria avançado no lance Hoje você não seria só um amante Tá tudo estranho com quem me casei Não vai ter espaço aqui pra nós três Não vou aguentar Eu vou desabafar Eu vou separar dela Pra nós dois casar Agora se pudesse voltar no tempo Seria nós dois naquele casamento A gente teria avançado no lance Hoje você não seria só um amante Tá tudo estranho com quem me casei Não vai ter espaço aqui pra nós três Não vou aguentar Eu vou desabafar Eu vou separar dela Cadê o canário? Estato de vaquejada Na Tito Mix Sandrinho C10 O acreano estourado Você falou que ia me dar Que ia ser um bubu bubu bom Eu comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o meu som Só que eu não imaginava Que você iria dispensar em cima da hora Tô boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas junto com a sua mancada Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as tuas amigas, todas vou botar Pra acertar, pra acertar Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, eu vou tumultuar Com as tuas amigas, todas vou botar Pra acertar na minha Você falou que ia me dar Que ia ser um bubu bubu bom Eu comecei a me arrumar E coloquei pra tocar o meu som Só que eu não imaginava Só que eu não imaginava Que você iria dispensar em cima da hora Tô boladão, voltei pra casa Louco de tesão, mas junto com a sua mancada Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as tuas amigas, todas vou botar Pra acertar, pra acertar Tu vai querer me dar Mas vai ser tarde, eu não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as tuas amigas, todas vou botar Pra acertar na minha Sandrinho C10 O agreano estourado E às cinco da manhã Não dormiu, só nasceu E ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida Tá falando com as amigas E mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta ter satira da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar O TV tem por ex Com sua recaída Não adianta ter satira da sua vida Seu seu stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar O TV tem por ex Mas já são cinco da manhã Não dormiu, só nasceu E ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida Tá falando com as amigas E mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu Nem eu, nem eu Sou sua recaída Não adianta ter satira da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar O TV tem por ex Sou sua recaída Não adianta ter satira da sua vida Sou seu stories arquivado há dois meses Com a vontade de postar O TV tem por ex Sandrinho C10 O Acreano Estourado Tá, já tô despedindo Só não preciso ligar mais Sem ver se já tô quase Será que dá pra se falar mais baixo Tô apertando o celular na orelha E tão te ouvindo alto É esse tempo de atitude Que me faz desanimar da gente Insegurança e ciúme Desse tanto deixa o amor doente Se for pra ser assim Vou terminar com você Eu não sou passarinho Pra você me prender Se for pra ser assim É melhor eu ir embora Você não tem um coração Tem uma gaiola Você não tem um coração Você não tem um coração Vou terminar com você Eu não sou passarinho Pra você me prender Se for pra ser assim É melhor eu ir embora Você não tem um coração Tem uma gaiola Você não tem um coração Não tem uma gaiola Chama, bebê É outra casa Oh! Glória a você, você pode Glória a você, você pode É esse tempo de atitude Que me faz desanimar da gente Insegurança e ciúme Desse tanto deixa o amor doente Se for pra ser assim Vou terminar com você Eu não sou passarinho Pra você me prender Se for pra ser assim É melhor eu ir embora Você não tem um coração Tem uma gaiola Tem uma gaiola Se for pra ser assim Vou terminar com você Eu não sou passarinho Pra você me prender Se for pra ser assim É melhor eu ir embora Você não tem um coração Tem uma gaiola Você não tem um coração Tem uma gaiola Sandrinho C10 O Acreano Estourado Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro É som do paredão E a bebê senta pro chefe Vamos cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro É som de paredão E a bebê senta pro chefe Vamos cair no desmantelo Aumenta o som aí Que hoje é barra Pelo em mim Tem virose de uísque Mas volta pra chorar O paredão no palo Morena só em cavalo Não quero nem saber Eu quero me desmantelar Vem dançar o meu piseiro Agora moriu o cabeção Tava junto Turma do piseiro Equipe bozeira Turma do sacanoro Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro É som do paredão E a bebê senta pro chefe Vamos cair no desmantelo Hoje a noite é nossa Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro É som do paredão E a bebê senta pro chefe Vamos cair no desmantelo Aumenta o som aí Que hoje a barra É ser limite Baby, ó que o índice Mas volta pra chorar O paredão no talo Morena só em cavalo Não quero nem saber Eu quero me desmantelar Sandrinho C10 O Acreano Estourado O Acreano Estourado Devagarinha ela vai pra baixo Devagarinha ela vai pra cima Ta tomando o MD Pra subir a Pena Leira Ela gemeu quando eu botei derreto O Certo do Cado, o Tapa, o Certo do Cado, o Tapa, o Certo do Cado, o Tapa O Certo do Cado, o Tapa, o Certo do Cado, o Tapa Paredão dos Marcos Braga, tamo junto Paredão do Augusto Devagarinho ela vai pra baixo, devagarinho ela vai pra cima, tá tomando um MD pra subir a adrenalina Ela já me afla, botei dentro, com o cacado e não tapa, com o cacado e não tapa, com o cacado e não tapa Para o Diego, para o Dia Pitchow, Jefferson Divulgações, Darvistão Divulgações, Nicolas C10 Sandrinho C10, o Acreano Estourado Porra, essa menina é piranha, não sou cabeça branca Sou apenas o novinho que te banca, ela vem pra cá toda semana Não quer nada sério, mano, só quer minha grana, ela quer se envolver, se envolver, vamos dar balança Se tu tá careta, vem aqui, bafora o lança, no final da noite ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa com essas amiga piranha, tudo liberado, tira a roupa e não se acanha Se passar no teste, vamos pra pôr de cabana, de carro esportivo, tu sabe, tirando onda Vamos lá no shopping, eu vou lançar doce cabana No final da noite ela quer ir pra minha cama Trata lá em casa com essas amigas piranhas, ela quer se envolver, 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 se envolver Amiga menina 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 Carruça, acabei de terminar, hoje eu tô igual criança, fácil, fácil de ganhar Será que é melhor a gente segurar o momento? Me conhece primeiro, que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar, no fundo tô quase cedendo É que a minha vontade, tá perdendo o medo Fala aí se vale a pena, a gente se beija agora Ou eu vou ser só um esquema, que você dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena, a gente se beija agora Ou eu vou ser só um esquema, que você dá um beijo e depois vai embora Você tem cara de problema, de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, daqui um mês e pouco igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Equipadora Markson Não fui pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram deixei de seguir você E quer saber por que eu te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígio de você Ficou lembranças boas na memória, você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até no Instagram deixei de seguir você Barreira de divulgações Mini Parque do Matias Para Rubinho e Suárez Móveis Sandrinho C10 ou Acreano Estourado É o Blackout, bebê Pra apaixonar os corações Saiu de casa sem dizer adeus Botou um ponto final nos sonhos meus Tanto que eu pedi pra você Tanto que eu pedi pra você ficar O que eu mais queria era te amar Agora tá sofrendo por aí Falando que não esqueceu de mim Você se deu mal Eu não quero mais saber de ti Já encontrei um novo amor pra mim Adeus ponto final Ela tá querendo voltar Que a saudade está de matar Mas eu não vou aceitar O que eu sofri ela vai pagar Ela tá querendo voltar E a saudade está de matar Mas eu não vou aceitar O que eu sofri ela vai pagar Essa é a sucesso dos parceiros do forró Tamo e um Saio de casa sem dizer adeus Botou um ponto final nos sonhos meus Tanto que eu pedi pra você ficar O que eu mais queria era te amar Agora tá sofrendo por aí Falando que não esqueceu de mim Você se deu mal Eu não quero mais saber de ti Já encontrei um novo amor pra mim Adeus ponto final Ela tá querendo voltar Que a saudade está de matar Mas eu não vou aceitar O que eu sofri ela vai pagar Ela tá querendo voltar Que a saudade está de matar Mas eu não vou aceitar O que eu sofri ela vai pagar Chama, bebê Sandrinho C10 O Acreano Estourado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto